Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é sobre a abertura de caixa da Eudora, referente a esse ciclo aqui, o ciclo 3 de 2021. Eu fiz pedido também no ciclo 2, que foi dessa revista aqui, mas infelizmente tá muito boa, eu tinha muita promoção nela, mas infelizmente eu fiz o vídeo e tal, mas não consegui postar pra vocês que eu tive problema com o meu telefone. E acabou que ele pifou, teve que comprar outro, mas enfim. É, vou dar uma pausa rapidinho, tá, pra abrir a caixinha e volto já, pra gente conferir. Bom, pessoal, retornando aqui, caixinha já aberta. Vamos conferir o que veio. Eu pedi algumas coisas pra estoque também. Aqui tá meu espelho. Depois eu vou conferir, porque na caixinha passada veio faltando coisas. Olha a nova revista, do ciclo 4. Depois eu vou postar vídeo pra vocês, com certeza, dessa daqui, tá, assim que eu tiver um tempinho. Ai, minha esposa adora esse perfume. Com certeza ele vai ficar com um. Vem em promoção. R$179,00 por R$139,90. É muito gostoso, ele só usa desse. Depois eu vou postar vídeo pra vocês, tá. Um coletinho. Aqui é o Dora Mais. Bom, vamos lá, conferir o que veio. Gente, eu peguei esse adepafam, o Rouge, eu sou apaixonada por ele. Mas esse é pedido de cliente. Eu não peguei ele pra mim. Dessa vez. Veio o perfume. E ela pediu também a hidratação. A hidratação não veio. Tava em falta. Veio esse perfuminho também. O Instance é pedido de cliente. Por isso que eu não vou abrir, tá. Vou deixar lacradinho. Mas ele é muito, muito, muito gostoso. Gente, é 50ml. Ele tava em promoção e a cliente aproveitou. Ele é muito gostoso mesmo. Veio essas monstrinhas. Shampoo e condicionador. E máscara. Cauterização dos fios. Amostra grátis. Eu pedi vários desses. Ele saiu do catálogo. Mas ele veio no bazar. Na minha revistinha, né. Então eu aproveitei. Porque, gente, se você não conhece esse sério hidratante, vale muito a pena. Aí eu peguei seis dele. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu peguei seis dele. Um pra mim. Um tá vendido. E tem dois pra pronta entrega. Porque ele é maravilhoso. Duas gotinhas. Você hidrata o corpo todo. Ele não é muito baratinho. Ele é 100ml e custa 57 reais. Mas vale cada centavo que você paga nele. Ele é simplesmente maravilhoso. Velvet Premium. Serio hidratante. Siliconado. Gente, é incrível. Então eu pedi seis dele. Mais dois. Mais uma aqui. Veio também essa esponjinha. Eldora Glam. Não veio bem embalada. É pedido de cliente. Veio essa paleta maravilhosa. Deixa eu ver se eu consigo abrir. sem enxergar a embalagem. Porque é pedido de cliente, né, gente? Ela é muito linda. Olha isso. Que brilho. Que linda, gente. Linda, linda, linda. Ela é bem dourada. Bem dourada mesmo. Olha isso. Gente, que cores incríveis. Ai, me apaixonei. Maravilhosa. Cada cor mais linda. Uma mais linda do que a outra. E são cores coringas, viu? Nossa, incrível. Amei. Eu pedi também esse pó facial multi-efeito. Também pedi de cliente. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Sem enxergar a embalagem, né? Minha unha tá linda. Linda, linda, linda. Não tive tempo de fazer ainda. Ele é bem pequeno, gente. Sete gramas só. Eu nunca tinha vendido o dele, mas... É bem bonito, viu? Aqui tem um efeito mais bronze desse lado. E do lado de cá. Não sei se vai dar pra ver. Mais rosado. Eu não vou conseguir abrir com a mão só. Mas ele é bem bonito também. Gostei. Ó. Lindo. Amei, amei, amei. Cliente, arrasou. Pedi esse pincel. Base e pó. Eu pedi pra... Na verdade, eu pedi pra mim. Eu nem preciso, gente. Mas eu não tenho desse daqui. Ele é aquele do... Ah, esqueci. Ser das duplas, assim. Que é a base perfeita, gente. Ele é muito macio. Muito, muito, muito. Muito, muito macio. Eu pedi pra mim, mas eu vou deixar de pronta entrega. Se tiver algum cliente que... É... Que se interesse, eu passo. Do fibras. Ele é muito macio, gente. Nossa. Muito, muito macio. Ó. Ele é grande. Perfeito. E veio esse daqui. Esse daqui é de cliente. Depositor de sombras. São perfeitos os pincéis da Eudora. Bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é o nome das cores. Aqui é o nome das cores da paleta Glamour. Glamour. 6.4 gramas. Aqui está o nome das cores. Night Chocolate, Cooper, Heat, Blush, Gold Intense, Puri Gold e Gold Cristal. Linda, eu amei a paleta. Bom, gente. É isso. Caixinha vazia. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aí nos comentários. Deixa seu like. Deixa no comentário a sua opinião, né? Deixa seu like. Enfim, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Deixa seu zoinho aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau.